Sexto, sexta-feira, 20 de maio de 2022, vamos às nossas notícias de concursos abertos e previstos. E eu sempre lembro quem eu sou, né? Eu sou Wagner Fernandes. E eu tô aqui pra te ajudar a passar em concurso público, pra você ter uma carreira que tenha um propósito, estável, tranquilo e seguro. É isso que eu quero pra sua vida, é isso que eu busquei na minha. Hoje sou servidor público e é isso que eu quero pra você também. Bom, tradicionalmente eu respondo uma pergunta rápida, dou uma dica rápida e depois a gente vai pras notícias. E se você tiver, o meu objetivo aqui é te ajudar mesmo, de coração. Então aquilo que estiver te angustiando, você tiver dúvida, você estiver, nossa, eu preciso de uma orientação, coloque aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E hoje a dúvida é do Carlos. Olá professor, eu queria prestar o concurso do TRE de Pernambuco. Mas até agora, o mesmo não se pronunciou se vai ou não participar do concurso unificado. Eu devo estudar baseado no penúltimo edital ou escolho estudar para um edital que já está confirmado. Levando em conta que os editais variam um pouco de disciplinas. Me ajuda nessa aí. Adoro o seu trabalho. Um abraço. Obrigado, Carlos. Bom, é muito bom quando as pessoas incentivam, né? Porque às vezes a gente, aqui é um trabalho meio solitário, né? O incentivo ajuda a continuar. Bom, vamos lá. É difícil dar uma resposta, Carlos, porque é muito pessoal. Aparentemente você tem um sonho de passar no TRE, mas tem outras oportunidades aí. Primeira coisa que eu ia te dizer. Tenta não... A gente, às vezes, beira fantasia quando vai estudar para um concurso público. A gente fica fantasiando um cargo e talvez tenha um outro... Eu sei porque já aconteceu comigo. Talvez tenha outros cargos bons e interessantes que você esteja deixando passar. Quanto se vai sair ou não, eu não tenho essa informação. Provavelmente se sair vai ser unificado. Pode estudar pelo último edital. Eu olharia o que que os grandes cursos preparatórios estão escolhendo ali de matérias para estudar. É o que eu faria. Se você decidir pelo TRE de Pernambuco, que eu não acho um problema você decidir por isso. Agora, se você decidir por um concurso já mais certo, que já está aí, que você está vendo que vai ser autorizado, parecido. Aí, tente assim ó, encarar esse concurso com toda a garra possível. Não fica assim meio dividido. Não. Esse é o concurso depois, se não der certo. Porque o que que pode ser? Pode ser que você tenha um concurso que vai sair ainda este ano. Faz o concurso este ano. Se não der certo, aí depois você foca no TRE. É o que eu faria. Mas é aquilo. Eu não sou você. Eu não sei seus sonhos, suas expectativas, seus desejos. Então, eu focalizaria num que tem mais chance. Acompanharia as notícias. Faria esse. De preferência, um que tem esse ano aí. Porque se tiver o TRE, vai ser o ano que vem. Então, aí o ano que vem faria. Focalizaria nesse outro, ok? Um concurso correlato, né? Não estudar um concurso totalmente diferente. É o que eu faria. Mas, novamente, eu não sou dono da verdade, né? Aí, a nossa dica do dia é trabalho, estudo, tenho filho pequeno e quero passar em concurso. É uma situação difícil, né? Uma pessoa me mandou uma pergunta a respeito disso. Estou deixando o link na descrição se você ficou curioso. E agora a gente vai falar sobre as notícias do dia. Essas notícias do dia e todas as notícias dos concursos abertos no seu estado e na sua profissão, você acha lá no site próximosconcurso.com. E eu tenho pedido para as pessoas me ajudarem lá, divulgando o site, compartilhando esse site. O site é muito legal, tem muita informação boa e eu preciso da tua ajuda para manter o site lá. Então, vai lá, dá uma olhadinha, lê alguns artigos, manda um comentário, me ajuda aí a divulgar o nosso site próximosconcurso.com, que é um trabalho muito bonito. Não sou só eu que faço. Mas ele precisa da sua ajuda para a gente manter o site lá, ok? Bom, vamos às notícias de concurso, notícias do dia e depois a gente vai para os populares. Instituto Militar de Engenharia saiu o edital com 92 vagas para nível médio. As inscrições vão até dia 11 do 7. Universidade Estadual do Paraná abriu o edital com 27 vagas. CRMV do Rio de Janeiro também abriu o edital com 13 vagas. Instituto de Previdência do município de Barretos também está com o edital publicado. PGM de Betim, Minas Gerais também publicou o edital. Por o DEPA está com comissão formada, logo, logo a gente vai ter esse concurso. Endagro, Empresa de Desenvolvimento de Sergipe, de Agropecuário de Sergipe. Está com um concurso com 55 vagas, 55, né? 65 autorizadas. Prefeitura de Colina, Rio Grande do Sul também está com o edital aí. E Prefeitura de Itapuí, São Paulo, publicou o edital com vagas para nível médio, técnico e superior. E agora vamos para os concursos populares. Hoje eu vou começar com a área policial e depois a gente vai indo para as outras áreas, ok? Vamos para a área policial. Eu inicio com o edital publicado, ou seja, esse concurso você já pode inscrever-se nele ou nos próximos dias aí vai conseguir inscrever, ok? E mais detalhes lá no site próximosconcursos.com. Vamos lá. Delegado da Polícia Civil de Alagoas, saiu já o edital, são 40 vagas. PM do Amapá está com o edital aberto já, 2.500 vagas para nível médio e ainda tem cadastro de reserva. Se você é da região, é muito bom esse concurso. Bombeiro da Amapá também edital, 1.500 vagas. Perícia Oficial de Alagoas também edital com 121 vagas, mais cadastro de reserva para nível médio. Temos Guarda Civil de Ouro Branco, Minas Gerais com edital também. Polícia Civil da Bahia com edital, só que daí a Bahia é 1.000 vagas para nível superior, ok? Polícia Militar de Goiás é edital com 1.670 vagas. Polícia Civil de Roraima é edital com 175 vagas para nível superior. E Guarda Municipal de Betim é edital com 120 vagas de nível superior. Esses editais estão aí, você já pode inscrever. São concursos que já saíram. Agora a gente vai ver os concursos com banca escolhida, ou seja, já tem uma empresa organizando o concurso. Guarda de Imbuguaçu, temos Instituto Novo Surrumo, Polícia Civil do Espírito Santo é a Sebrasp, Polícia Científica de Goiás, Polícia Civil de Goiás e Bombeiros de Goiás é a OCP, Roraima, PM, Polícia Civil e Bombeiros é a Sebrasp, Espírito Santo, a PM é a OCP, Rio de Janeiro, Bombeiros é a FGV e Piauí Bombeiros é a FUESP, ou seja, esses concursos logo, logo devem estar saindo. Com comissão formada, tem um grupo de pessoas organizando o concurso, mas ainda não contrataram a empresa. Está numa fase adiantada do concurso, mas não tão adiantada. Temos Bombeiros do Amapá, Guarda de São Luís, Politec da Bahia, Politec do Amapá, PM Distrito Federal, Polícia Civil do Tocantins, Polícia Civil do Piauí, Polícia Penal do Rio Grande do Norte, Guarda de Boa Vista e Guarda de Porto Alegre. Autorizado, a pessoa lá que tem o poder de autorizar, o governador, ou seja lá quem for, disse, não, esse concurso vai sair e assinou embaixo. Temos a PM do Ceará, novidade hoje, mil vagas autorizadas, a banca está em definição, PM da Bahia, Guarda de Fortaleza e Polícia Civil do Distrito Federal. Em estudo, essa situação em estudo é o seguinte, o concurso provavelmente iniciou as tratativas, mas ainda tem muitas fases, né? Então é PM de Santa Catarina, Polícia Civil de Santa Catarina, Guarda de Vila Velha, Guarda de Manaus e Bombeiro da Paraíba. Agora vamos para a área fiscal. Bom, vamos começar aqui com banca definida, a gente tem o ISS Criciúma, com comissão formada, tem pessoas organizando o concurso, a gente tem a Cefaz de Roraima, TCE de São Paulo, TCE de Goiás, CGE de Roraima, Cefaz do Mato Grosso, TCE do Espírito Santo, Cefaz do Amapá, Cefaz do Paraná, Cefaz Minas Gerais, Controla a Oradoria Geral do Distrito Federal, TCE do Tocantins e TCM do Pará. Autorizados, a gente tem o ISS Goiânia. Em estudo, a gente tem a Receita Federal, Cefaz do Ceará, ISS Fortaleza, Cefaz Rio de Janeiro, Cefaz Tocantins. E Tribunal de Conta do Município de São Paulo, todo mundo me pergunta, gente, está suspenso, acho que vai, uma hora eles vão retomar, já era para ter retomado, né? A pandemia deu uma boa acalmada, que foi suspenso por causa da pandemia, né? O pessoal já se inscreveu e tudo, né? Acho que uma hora vai sair, assim. É o meu feeling, é o que o órgão está dizendo, né? Então temos que aguardar aí, que às vezes o pessoal é meio lento aí para retomar as coisas. Vamos agora ver os concursos, vamos, de forma geral, alguns outros populares. A gente tem, nós temos alguns em análise lá no Ministério da Economia. A gente tem o Banco Central, a NETT, ANA, o Visa, Administrativo da PF, NSS, Receita Federal. Tem um monte, um monte lá, aguardando autorização. Os boatos continuam. A NSS, Receita Federal, vai sair esse ano, vai ser autorizado. Certeza a gente não tem, porque é uma vontade política. Mas se eles estão dizendo, eu acredito que onde há fumaça, há fogo. Tem uma chance muito grande desse concurso sair. Mas é aquilo, não tem como dar certeza para você. Muita gente, ah, como não tem? Não tem, não é uma decisão minha, do ministro, né? Temos ainda outros. Temos o Ministério da Saúde, que já está autorizado, 1.786 vagas. Temos o edital da Marinha aberto, tem o edital do Exército, tem muito edital aí aberto. Legislativo. Para a área legislativa, a gente tem o Senado Federal, que está autorizado. Temos o Procurador da LESP, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E, por fim, a gente vai para a área do pessoal do direito, mas tem muita vaga para nível médio e informações específicas, né? Então, é tribunais, Ministério Público, Defensorias, Procuradorias e tudo mais. Vamos lá, então. Com o edital publicado, o concurso já saiu, você pode inscrever-se ou nos próximos dias. TRF4 para juiz, Ministério Público do Pará para nível médio e superior, TJ Santa Catarina para juiz, TRT do Rio Grande do Sul, Ministério Público de Goiás, TJ Maranhão para juiz, Defensoria Pública do Amazonas para nível médio e superior, Ministério Público do Sergipe para promotor e TJ Tocantins para cartórios. Com o banco escolhido, temos a empresa que vai organizar o concurso já escolhido. Promotor do Pará é a SEBRASP, Defensor do Espírito Santo FCC, Defensor do Amapá FCC, Promotor do Amazonas, SEBRASP, Ministério Público do Mato Grosso do Sul, AOCP, Procurador do Pará, SEBRASP, Promotor de Roraima, AOCP, Ministério Público de Roraima, AOCP, Defensor do Mato Grosso, FCC, Ministério Público do Pará, Consuplan, TJ Minas Gerais e BFC, Promotor do Tocantins, SEBRASP, Defensor do Tocantins, SEBRASP. Ok? Agora a gente vai com comissão formada, ou seja, tem servidores ou pessoas organizando o concurso. A gente tem o TRT de Rondônia e Acre, tem vários TRT do Mato Grosso, Tio Alagoas, Paraíba, Minas Gerais, Maranhão, Amapá e Pará, Bahia, Paraná, todos eles com comissão formada. Logo, logo vão sair esses concursos. Temos também o TJ Mato Grosso para cartórios, TJ Amazônia para cartório, STJ, Ministério Público de São Paulo, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública de Rondônia, TJ Piauí, Cartório de Pernambuco e TRE do Piauí, sendo que o TRE talvez tenhamos aquele unificado, né? Autorizados a gente tem o TRT de Sergipe, TRT do Ceará, do Piauí, do Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins, Defensor de São Paulo, TRF 13 e TJ do Amapá. Em estudo a gente tem o MPU, que tem um orçamento para um concurso, mas não sei se vai conseguir, TRT do Espírito Santo, e a gente tem os TRS aí, alguns se pronunciaram, o Ceará, Amazonas, Alagoas e Goiás, que querem ter um concurso aí, o ano que vem, provavelmente unificado, né? Essas são as notícias de hoje. Se você viu alguma notícia desatualizada, me informa aqui para a gente atualizar essa informação e me ajuda a continuar te ajudando, dando um joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, dando um valeu aí nos comentários, me incentivando e vai lá no site próximosconcursos.com e vai ajudar também nesse trabalho que é muito legal, ok? Abração e sucesso para você!